Eu vou chamar aqui agora o representante da Embrapa, Alain Massaro Nakai. Ele tem graduação em ciência da computação pela Universidade Federal de Londrina, mestrado e doutorado em ciência da computação pela Unicamp. Atualmente analista da Embrapa, informática agropecuária. Faz pesquisas com processamento distribuído, alto desempenho e geotecnologias. Lembrava, lembrava. Isso aqui é para passar a slide? Isso. O lado, 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 o lado. Boa tarde. Então, reapresentando como é de praxe, o Jorge apresenta a gente, mas parece que não vale nada. Eu sou Alain. Sou analista da área de TI da Embrapa, mais especificamente da unidade temática Embrapa informática agropecuária. Diferente da maioria das apresentações que a gente teve aqui dos colegas Eu preparei uma apresentação mais em largura Então, vou me aprofundar menos em cada um dos assuntos que eu vou falar aqui Mas a gente está aberto para tirar qualquer dúvida que vocês quiserem se aprofundar mais no assunto Então, a Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária Acho que a maioria de vocês deve conhecer Tem o foco em geração de conhecimento e tecnologia para a agricultura brasileira Foi fundada em 1973 Nós somos quase 10 mil empregados espalhados nas 42 unidades da empresa Então, temos aí quase 2.500 pesquisadores Escritórios de cooperação científica nos Estados Unidos, Europa, Ásia e África Sobre a minha unidade, a Embrapa Informática Ela fica localizada em Campinas, dentro do campus da Unicamp Tem uma atuação voltada para a água informática, bioinformática Então, a gente aplica métodos, ferramentas, técnicas computacionais Para tentar solucionar problemas da agricultura Por ser uma unidade com um tema bem transversal A gente acaba participando de muitos dos projetos das outras unidades Então, sempre que o projeto envolve algum desenvolvimento de TI Envolvendo já uma informação É bem provável que alguém da Embrapa Informática participe como membro daquele projeto Então, esses são os quatro eixos de atuação da unidade Bioinformática e Biologia Computacional Modelagem Ambiental e Geotecnologias Computação Científica e Automação Sistemas de Informação A equipe da Embrapa Informática é meio que dividida em grupos de pesquisas Que atuam nesses diferentes eixos Mas não é uma divisão muito rígida Obviamente, a gente coopera uns com os outros Em todos os projetos Então, só alguns exemplos dos temas que são tratados lá Então, desde temas da Embrapa Informática Como descoberta de genes e sequências regulatórias Modelagem, simulação O zoneamento de risco climático O uso e cobertura da terra Mudanças climáticas Temas mais voltados a sistemas de informação Como nuvem Processamento de audio desempenho Internet das coisas Muitos temas Bom Então, uma visão geral das ferramentas livres Que a gente usa para tratar de ver a informação Na Embrapa Informática Não é uma lista extensiva Mas acredito que a maior parte das ferramentas E das tecnologias que a gente usa Estão listadas aqui Então, que tipo de dados a gente utiliza? Então, dados de sensores remotos Estações climáticas Simulações, mapeamentos Isso é gerado e é obtido Nos mais diferentes formatos Então, shapes, geltifs, netcdf Binário, ctl Quando eu digo ASC É dezenas de formatos textos diferentes E que operações típicas A gente realiza sobre esses dados Então, transformações de formato Seleções, espaços temporais Mosaicos Cruzamentos Interpolações Cálculos aritméticos Classificações E para fazer tudo isso Então, exemplos de tecnologias utilizadas Muito de linguagem R e Python Vocês vão ver durante a apresentação Que eu vou citar R toda hora aqui Ferramentas que Creio que a maioria de vocês Já estejam familiarizados GEDAL CDO Para tratar os arquivos netcdf Principalmente Grades Contungis E Como Muito do que a gente faz Precisa de muito processamento Muita repetição Muita quantidade de processamento Na verdade Então, a gente tem que investir Em tecnologias Para fazer esse processamento distribuído Então, gerenciadores de fila Gerenciadores de workflow A gente tem usado Docker Com o gerenciador distribuído De Docker, Swarm E obviamente Claro que a gente não escapa De usar softwares proprietários também Então, quando a gente fala Em base de dados já espacial Inevitavelmente A gente usa PostGIS Tanto para vetor Quanto para raster Em alguns casos E Muito do que a gente faz Acaba Ficando armazenado Em sistemas de arquivos Mesmo Porque muitos modelos Que a gente roda São gerados Com Formatos de entrada Que são Em formatos De arquivos Servidores de mapas Tem projetos Que usam MapServer Tem projetos Que usam GeoServer Tem projetos Que usam os dois Na parte de catalogação E distribuição Dos dados É É usado GeoNetwork Vocês já conhecem bem Para os metadados Em alguns casos O GeoNode Quando Existe a necessidade De membros Dos projetos Entrarem com os dados E o software Para o usuário final Então A gente tem WebGIS Alguns WebGIS Que são De Propósito mais amplo Então Eles são Desenvolvidos Com customizações De GeoExplorer E 3GEL Em alguns casos Em que a aplicação Tem um foco Bem específico Normalmente A gente usa Uma aplicação Java EE Com Open Layers E Em alguns casos A gente desenvolve APIs De acesso A esses dados Usando PostGIS E Java Então Eu vou focar um pouco Aqui no estudo de caso Vou falar Sobre a nossa experiência Com a geração Do zoneamento agrícola De risco climático A ideia É um pouco Compartilhar Essa experiência Com vocês E obviamente Sugestões São bem-vindas Se alguém Tiver uma sugestão Para melhorar Aqui o nosso Processamento Ótimo Então O que é O zoneamento Agrícola De risco climático É uma ferramenta De análise De risco Que considera Informações Climáticas Das culturas Do solo E permite Quantificar o risco Para a época De plantio Para Para cada Local Então Basicamente É uma ferramenta Que vai nos dizer Qual é o risco De plantar Determinada cultura Em determinado local Contribui para Redução de perdas Racionalização do crédito Agrícola Então É um instrumento Que é Utilizado Na política Agrícola Então Por exemplo O produtor Para Conseguir Acesso A proagro Ou Seguros Rurais Eles precisam Seguir As recomendações Do zoneamento De risco Climático Então Como é que É gerado O zoneamento Bom Só um breve histórico O zoneamento Deve estar fazendo Vinte e poucos Anos Agora Ele foi Desenvolvido Inicialmente Pela Embrapa Lá na década De 90 Por muitos anos Foi sendo Executado Por Por Terceirização Licitações Desde 2015 O Ministério Da Agricultura Demandou Para a Embrapa Assumir O papel De Gerador Do zoneamento Agrícola Novamente Então Vou passar Aqui Por cada Parte Aqui Do 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 fluxo Então Sobre os dados A gente Começa aqui Com dados Que eu chamei De insumos Que vem De diversas fontes As informações De cada cultura São Provenientes De especialistas Pesquisas No campo Tem dados Climáticos Diversas instituições Tanto nacionais Como internacionais Tem muitos dados Que a gente usa Que são da ANA Eu ia comentar Com o pessoal Da ANA Que a gente Passou bastante tempo Baixando dados Do HidroWeb Os formatos Vêm de diversas formas Então Exemplos de dados Séries climáticas De estações Séries temporais Raster Dados de topografia Mapeamentos E todos esses dados Passam por um Pré-processamento Para gerar os dados De entrada Do nosso processamento Então O que acontece Nesse pré-processamento É padronização Dos formatos É agregação E seleção Espaço temporal Então Em alguns casos Por exemplo Os dados Vêm diários A gente precisa Deles decidiais E assim por diante É geração De filtros Então Por exemplo Eu tenho uma série Temporal Raster de 40 anos De dados diários Eu preciso De uma frequência De entrada Decendial Agregada Por uma janela Deslizante De N decendios Mas eu preciso Fazer isso Desde um decendio Até 36 decendios Então Apesar de ser Uma tarefa Relativamente simples Eu preciso Fazer isso Muitas vezes Então A gente acaba Usando Ferramentas Que permitem Que nós Automatizemos Essas tarefas Então Muito do que a gente Muito do que a gente faz É automatizado Com a linguagem R Principalmente A parte de Aritmética Raster A manipulação Dos dados Geração De formatos Diferentes Por exemplo O Ministério Da Agricultura Pede que a gente Mande Os resultados Finais Em formatos Bem específicos E o R Se mostrou Bem interessante Para fazer Essas manipulações E outra coisa É que o R Também permite Que esses dados Sejam gerados E sejam enviados Diretamente Para o nosso SGBD PortGIS Porque Tem Bibliotecas Específicas Para isso Então Novamente citando Ferramentas como CDO GEDAL GRADIS Mais Shell Script Para a formatação Dos dados originais Para o pré-processamento Quanto Contungis Grass E outros Para a geração De filtros Digamos assim Que precisa mais De interação Do técnico Uma 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 coisa Mais visual Bom Sobre o processamento Esse fluxograma Mostra Uma visão geral Do nosso Workflow de processamento Começa aqui Com o modelo Sarrazon Que é o modelo Que calcula O índice de necessidade Hídrica Da cultura Então Isso aqui É calculado Para aproximadamente 3.500 estações Que a gente está vendo Nesse mapinha aqui E é executado Uma vez Para cada Combinação De cultivar Nível de risco Solo Data de plantio O que daria Para cada Cultura Aproximadamente 4.500 E meio Meio milhão De simulação É um programa Em linguagem C Executável Em linha de comando Então Basicamente Ele me dá Um índice Que diz Para cada Ponto Se ali A planta Vai ter As condições Hídricas Ideais Para ela Se desenvolver O segundo Passo É a espacialização Desses resultados A gente Usa uma Crigagem Ordinária Com ajuste Automático Usando O pacote Automap Da linguagem R Até É um ponto Em que Muita gente Questiona Que não é Ideal Usar esse Ajuste Automático Da crigagem Mas pelo Número De interpolações Que a gente Tem que fazer Por Cultura Seria inviável Fazer esse Ajuste Manualmente Então Para cada Combinação De cultivar Nível de risco Solo E data De plantio A gente Tem que Gerar Em média 2.500 Interpolações Por cultura O último Passo É a Classificação Desses Resultados Espacializados Então O ISNA Espacializado É cruzado Com diferentes Filtros Daqueles que Eu mencionei Que a gente Tem que Calcular Então É calculada Uma área Apta Para cada Município O município É considerado Apto No zoneamento Agrícola Se ele tiver Pelo menos 20% Da sua Área Apta Então Então Essa 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 Área Apta É cruzada Com Outras Tabelas De restrições Que a gente Não conseguiu Expressar Nos filtros Raster E o Resultado Final É uma Tabela Ou um Mapa Que diz Aqui Binário Se em Determinada Data Aquele Município É apto Ou não Para o Plantio Da cultura Bom Onde que a gente Roda esse Processamento Lá no Na Embrapa Informática A gente tem Uma nuvem Privada OpenStack A gente consegue Usar Até 10 servidores De 64 cores Dependendo Da disponibilidade Porque A infraestrutura É compartilhada A gente usa Um gerenciador De workflow Científico Chamado Galaxy Aqui tem Uma Um print De um pedaço Do gás Que permite Cadastrar Ferramentas Executáveis Como Como Esses Componentes E a gente Consegue Encadear A execução Dessas tarefas E automatizar Todo o processamento Alô Esse processamento É distribuído Nesses processadores Usando Uma fila De processamento Que é o Oracle Grid Engine E tudo E tudo isso É armazenado No nosso banco De dados O banco De dados Tem um Post Onde a gente Armazena Os resultados Tabulares E Os resultados Intermediários Que foram gerados Durante o processamento São armazenados Como arquivos Mesmo Então Depois de Executado Tudo isso Esses resultados Ainda passam Por uma Validação Dos especialistas Então São realizadas Reuniões Regionais Com especialistas Da região Para discutirem Aquele resultado Invariavelmente Depois das reuniões De validação A gente Volta Para o Processamento Novamente Realiza ajustes Na parametrização Então Para auxiliar Essa análise E validação Dos resultados Foi construída Uma ferramenta WebGIS Que permite Visualizar Os mapas Com todos Os níveis De riscos Então O usuário Pode navegar Por todas As datas De plantio E por todas As simulações Que foram Executadas No simulador Pode visualizar Também Os resultados De forma Tabular Então Para cada município Eu sei Eu consigo ver Qual é o risco De plantio Em cada Descende do ano A ferramenta Também permite Comparar Cenários Diferentes Visualmente Com diferentes Parametrizações Então Por exemplo Esses dois mapas Mostram O risco De plantio De um milho No mês Nove Se eu não me engano Então Aqui Seria a área Apta De plantio Se considerarmos Um risco De De 20% E aqui Se a gente considerar Um risco De 60% Outra funcionalidade Da ferramenta É permitir Que dado Um cenário Eu navegue Entre Todos os Os Dados Intermediários Que geraram Aquele cenário Para conseguir Identificar Qual Critério Da simulação Excluiu Determinados Municípios Então Por exemplo Esses municípios Aqui Foram Excluídos Pelo Critério De corte Do índice De satisfação Na cidade Água Da terceira fase Do ciclo Da cultura Outra funcionalidade É permitir Que O usuário Carregue Essas camadas No WebGIS E faça Ajustes finos Nos cortes Para tentar Identificar Qual A parametrização Seria mais adequada Para chegar No resultado Esperado Pelos especialistas Bem Agora Vou falar Rapidamente Sobre outras Aplicações Que foram Desenvolvidas Pela Embrapa Essas aplicações São voltadas A apoio A políticas públicas Transferência De conhecimento E desenvolvimento Tecnológico Voltado A agricultura Existe A plataforma Geoinfo Até foi citada Pelos colegas Do IBGE É a nossa Plataforma De compartilhamento Que tem o objetivo De compartilhar O acervo De dados Geospaciais Da Embrapa A interface Da Embrapa Com a IND Está acessível Aqui Por esse endereço Indgeoinfo CNPN Embrapa BR Embora Esses dados Estejam Acessíveis Diretamente Pelo portal Da IND Então Como é que foi montada Essa plataforma Nós temos Instâncias De Geonode Customizadas Instaladas Em algumas unidades Então Algumas unidades Têm sua própria instância De Geonode Então Talvez Nem todos Tenham Ouvido Tenham conhecimento Do Geonode Mas é uma Uma ferramenta Que reúne Várias soluções Incluindo O GeoServer Visualizador GeoExplorer Ele tem seu próprio Gerenciador De metadados CSW E tem Uma Infraestrutura Amigável Desenvolvida Em Django Então Isso aqui Permite Por exemplo Que o Usuário Que vai Inserir Informações Na plataforma Possa por exemplo Pegar um Shapefile E arrastar Para o browser E preencher Os metadados Então se a gente Deixasse um GeoServer Direto ali O usuário Provavelmente Teria que conseguir Fazer um FTP Para o servidor E Para daí Então Conseguir Acessar A interface Do GeoServer Para cadastrar Seus dados Então As unidades Que não tem Infraestrutura Ou que não Precisam Tanto De Acesso A essa Plataforma Elas podem Armazenar Seus dados Em uma nuvem IDE Da Embrapa Então uma das unidades Recebe os dados Daquelas que não Tem suas próprias Instâncias Então Todos esses Metadados São Centralizados Em uma instância De GeoNetwork Por Harvest E é esse GeoNetwork Que o servidor Da INDI enxerga Esse aqui é o sistema CiaGel Amazônia Inclusive É um dos Que Um dos colegas Apresentou Na Edição passada Do evento Então é um WebGIS Que reúne Informações Do zoneamento Ecológico Econômico Da Amazônia Legal Então Ele reúne Mais de 700 Temas De informação Incluindo Solo Terras indígenas Hidrografia E áreas de preservação Conservação Tem acesso Tem acesso Livre Aqui Por esse link Uma das funcionalidades Dessa ferramenta É permitir Que o usuário Faça o upload Do chip File Da sua Propriedade E a ferramenta Vai retornar Um relatório Dizendo Qual a porcentagem De cada tema Selecionado Aquela propriedade Tem interseção Então Essa ferramenta Foi desenvolvida Usando PostGIS E 3GEL MapServer E por se tratar De uma ferramenta Que cuida De muitos temas Os colegas Tiveram que desenvolver Uma ferramenta Um plugin Para o QuantoGIS Que consegue Exportar Os dados Gerados Diretamente Para o Banco de dados Da ferramenta O SATVEG É o sistema De análise Temporal De vegetação É um sistema Que permite A visualização De perfis Temporais NDVI E EVI Do Modes Serve Para apoiar Monitoramento Agrícola Ambiental A principal Característica Da ferramenta É permitir Recuperar Toda a série NDVI E EVI Para um determinado Pixel Ou um polígono Em tempo Real A base É mantida Atualizada De acordo Com A disponibilidade Das imagens Modes Permite Aplicação De filtros Nas séries Para auxiliar As análises Outra característica Eu possuo Uma biblioteca De padrões Que ajuda O usuário A interpretar A série NDVI Ou EVI Para tentar Identificar Que tipo De vegetação Ocorre Naquele local Então Um grande Trabalho Desenvolvimento Dessa ferramenta Foi a construção Desse banco De dados PostGIS Usando A extensão Raster Então Esse banco Foi otimizado Para armazenar Esses Rasters De tal forma Que Seja possível Tanto Mantê-lo Atualizado Em Em tempo Hábil Porque Determinadas Soluções Demandariam Mais tempo Para atualizar Uma data Do 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 Modes Do que O tempo Que leva Para sair Uma nova Imagem O servidor De mapas GeoServer E a aplicação É desenvolvida Em Java E com Open Layers Então Uma ferramenta Que ainda Não foi lançada Mas vai ser lançada Em breve Se eu não me engano No final Desse mês É o Geoportal Do projeto TerraClass Que foi uma demanda Do governo federal Para a qualificação Dos desmatamentos Da Amazônia Então É um WebGIS Destinado Para permitir A visualização De todos esses dados Gerados Pelo projeto São dados De uso E cobertura Da terra Então Prover Ferramentas De comparação Da evolução Do uso E cobertura Da terra Ao longo Dos anos Em que O projeto Gerou Mapeamentos Ele gera Gráficos De setores Por diferentes Recortes Então Você pode Gerar gráficos Para estados Regiões Municípios Se não me engano Tem um outro Recorte Geográfico Menor Mostra Matrizes De transições Do uso Da cobertura Comparando Diferentes Anos Fluxogramas De transição Então Por exemplo Aqui eu estou Vendo Um gráfico De Sankey Que mostra Para cada ano Quanto de Determinado Determinada classe De uso Cobertura Se tornou Outra classe No próximo ano Certo? Você consegue Configurar Quais anos Você quer Comparar De 98 A 2014 Então Você pode Visualizar No mapa Os diferentes Anos De mapeamento E fazer Gerar Os gráficos De setores Para regiões Selecionadas No mapa Bom, finalmente Uma última Aplicação Que eu queria Mostrar aqui Essa é um pouco Foge um pouco Do 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 geral Aqui que eu Apresentei até agora Mas é um projeto Chamado Pecuária Do Futuro Em que os Colegas Utilizam Imagens De De drones Para Para fazer Monitoramento De pastagens Então Aqui são usados Esse Esse software Open Drone Map Para gerar Esses Ordo Mosaicos São Imagens De altíssima Resolução Então É um processamento Bem pesado Então Eles usam A mesma Infraestrutura Que a gente Usa Para o zoneamento Lá com A nossa Nuvem OpenStack E a ideia Aqui É Usar Aprendizado De máquina No caso Eles estão Usando O algoritmo TensorFlow Com Para A partir Desses Mosaicos Estimar A biomassa Das áreas De pastagem Acho que foi um pouco Rápido aqui Mas É isso que eu tinha Para mostrar E Depois eu fico aberto Para tirar as dúvidas Obrigado Alain É isso que eu tinha